Bem-vindos Planeswalkers, estou jogando Modern com Infect É uma mão tentadora, pena que não veio com terrenos, então, vou olhando É, extremamente fludado né, mas eu não vou ir pra 5, então... Sim, por favor Scry Eu quero... Eu quero Pump Eu quero criatura, eu quero criatura Então vai pra baixo Ok Eu acho que o Elfo não é o suficiente Inkymoth Steam Vents Ok, vou jogar contra um baralho com Bolt É, acabou vindo outro Pump né, mas enfim Vamos dar uma filtradinha de leve no deck Sim, entra em pé por favor E Elfo Para a alegria da nação Ok Provavelmente agora eu vou poder levar um Bolt na cara Steam Vents Adoro esse... Esse pessoal do X-Mage que usa... Expeditions Como uma base de mano Até parece que eles tem 4 de casa de Expedition Não custa sonhar, certo? O que que vem? Qual é a bomba amigo? Hehehe Watery Grave Jace 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 sim De Jace sim eu não tenho medo Até porque... O cara não botou nada no subterto agora Então vai demorar Becamo imenso Becamo imenso Becamo imenso Quando vem mais de um É tão ruim Mas tão ruim Eu não sei o que eu faço aqui Eu acho que eu vou simplesmente baixar a floresta Atacar com o meu Elfo E se ele não bloquear Eu uso o Ground Dwell Unblock Então... Aproveitar Momento raro E já deixar ele com metade dos pontos de vida Devia ter baixado a Fetch Que daí eu ia encher um pouco mais o meu cemitério É... Acho que não fará diferença Né? Mas... Veremos Vamos ver o que que o oponente joga Ok... Faz o loot com o Jace Hehehe... Ainda mais foi o promo de juiz Custa bagatelas de 200 dólares Tá me ajudando a encher meu cemitério pra Becamo imenso Tá me ajudando a encher meu cemitério pra Becamo imenso Agora que me vai? Sério? Ah... Ok... Preciso de criaturas Preciso de criaturas Preciso de criaturas Preciso de criaturas O Enquimoth agora cairia bem. O oponente de novo, não atingiu... Não conseguiu um Age Drop. Ae, cantei a carta! Ok... Vamos lá. Enquimoth sempre é interessante. Até porque no próximo turno ela é letal se o cara não tiver resposta. Vamos deixar que ser um probe para ver se o caminho está livre também seria interessante. O oponente está desesperado atrás dos seus Land Drops. Ae, conseguiu. Terreno virado, mas conseguiu. Creeping Tarpet. Bom terreno, muito bom terreno. Talvez a melhor das Mainlands. Colonata é boa, mas 5 de mana para ativar é muita mana. O Creeping é 4 de mana para um 3-2 Unblockable. 4 de mana, entre aspas, 3 de mana para ativar, mais 2 para... mais ele para atacar, então... ... 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 o aspecto do infect é esse o oponente tem que se preocupar contigo não tu com o oponente não é uma grande verdade mas na maior parte do tempo sim o oponente as vezes deixa a estratégia dele bem quebrada pra conseguir barrar a estratégia do infect que o infect é extremamente agressivo vamos lá a gente craca o Tarn vamos ver se ele vai dar não, pegou um sim vent sim vent em pé acho que ele não vai gastar bolt no hierarca não é uma jogada ruim porque geralmente a base de mana do infect é bem ferrada mas aqui está funcionando vou dar um pouco de dor de cabeça pro oponente fazer ele ter que lidar com as minhas criaturas ok, lightning bolt não vai ser dessa vez vai ter que gastar mais remoção pra lidar com o meu elf escolha o vermelho escolho o vermelho é, porque ele não usou isso no jogo passado ficou tentando usar o Jace é, enfim montanha precisa usar um bolt agora precisa usar um fork então eu vou salvar alguma coisa ok, usou um bolt ok, matou meu elf aqui vem a pergunta eu ganhei o jogo acho que sim uma pra ativar vamos lá eu acho que eu ganhei o jogo turno 3 de novo infecte às vezes assusta ok, seleciono o jogador para o 3 de vida 3 de vida 2 de vida vamos ver se o caminho está aberto bolt é, o caminho está aberto ativo cara, é impressionante é, agora é mais que comprei vários é seleciona a criatura especial 3 de 5 cartas de cemitério vamos lá 1, 2, 3 4, 5 reslei tudo apaguei a verde peguei o bolt e daí eu uso pines na minha criatura E daí minha criatura não morre E daí eu Uso uma TGN Growth Seleciono minha criatura E é dead done Turno 3 Impressionante Quando o Infect vem bem Ele vem bem É, mais uma vez O Infect ganha no turno 3 Isso não é O Infect é capaz de ganhar no turno 2 Mas é God Hand total O Opanet não tem que interagir em nada contigo Mas nossa, impressionante Quando o Infect consegue ganhar no turno 3 É algo assustador Bom Nos vemos na última partida